Em 2010, Roger deixou o Oriente Médio e assinou contrato com o Cruzeiro. Veio como o grande destaque do time que iria disputar a Libertadores. Ele começou bem, marcando na estreia contra o arquirrival Atlético, mas acabou perdendo a semifinal do Campeonato Mineiro para o Ipatinga. Na Libertadores, as coisas também não foram bem. Apesar de uma primeira fase excelente, acabaram sendo desclassificados pelo São Paulo nas quartas de final. Já no Brasileirão, o time foi bem melhor e terminou na segunda posição. O ano seguinte começou melhor, com o time sendo campeão mineiro, seu último título no futebol. Mas nas outras competições, o time decepcionou.